A Folha Dirigida recebe a professora Mônica Roberta, que dará algumas dicas sobre a administração para a prova da Transpetro. Bom dia, professora. Como a senhora avalia o conteúdo programático de administração para a prova da Transpetro? Esse concurso da Transpetro era um concurso que foi esperado há muito tempo. Então, o conteúdo está muito parecido com a prova que teve agora do edital da Petrobras e aquela coisa, a visão generalista do concurso. Então, os candidatos que tiverem uma preparação focada para a banca Sesgran Rio, que é uma banca muito técnica, vão ter um desempenho muito bom, porque é um dos concursos mais disputados que você tem. Ou seja, todo concurso para a Petrobras ou subsidiária da Petrobras atrai um nível elevado de candidatos, o que acaba por elevar o desempenho dos candidatos também. E como os candidatos devem se preparar? Esse concurso, em termos de preparação, como você vai ter aproximadamente nove semanas, então você não pode ficar naquela coisa de querer tirar a diferença de quatro anos de estudo, de cinco anos de estudo em nove semanas. Então, eu recomendo trabalhar muito forte os conteúdos principais, trabalhar muito exercício e fazer resumo da matéria para ganhar tempo. E qual seria o tempo mínimo que os candidatos devem estudar? É fácil, né, você dizer, ah, oito horas de estudo, mas para uma pessoa que trabalha, oito horas de estudo é impensável. Então, o que a gente recomenda? Que você tenha, não uma quantidade de estudo, mas uma qualidade de estudo. Então, se você conseguir estudar pelo menos uma hora, uma hora e meia na parte da manhã, e uma hora e meia, duas horas na parte da noite, e conseguir entender a matéria, você vai ter, assim, um bom desempenho. E quais são os principais erros ao estudar a disciplina que o candidato comete? Os erros mais comuns são querer estudar tudo ao mesmo tempo, né, querer aprender tudo ao mesmo tempo. O conhecimento, ele é gradativo, ele é crescente. Então, o que a gente, assim, sugere? Agrupar as matérias. Então, as disciplinas que envolverem cálculo, estudar só aquilo naquele dia. As disciplinas que envolverem conhecimentos administrativos, agrupa por tema, porque aí fica mais fácil de você compreender. E aí você dá uma continuidade nas atividades. E quanto ao uso da internet, a senhora acha recomendável? Cuidado com os sites que os alunos vão visitar, né, porque é muito comum aquela coisa do menor esforço, é muito mais fácil você procurar alguma coisa na internet do que no livro. Só que o livro, você já tem uma base teórica, já tem um reforço, já tem alguma coisa que te permita fazer um recurso. Já na internet, as fontes não são muito confiáveis, porque, infelizmente, há pessoas que colocam informações erradas na internet para prejudicar a própria concorrência. Então, o que eu sugiro, né? Vá nas faculdades, embaixo nas bibliotecas, que aí você tenha uma boa fonte, uma fonte confiável e acessível. E quais, assim, podem ser as maiores dificuldades que o candidato vai enfrentar na hora de fazer a prova de administração? A primeira coisa que o candidato tem que ter em mente é que ele tem que dividir o tempo dele na hora de fazer a prova. Então, a gente sempre sugere que ele tenha pelo menos uma hora da prova para marcar o cartão e fazer a revisão geral. E, dentro desse espaço que sobra, que ele divida pela quantidade de matérias. começando pelas que valem mais ou que têm um peso maior ou que vão ser critérios de desempate e aí, depois, ele faz as que têm um peso menor. Eu sempre sugiro que o candidato deixe português para o final, porque ele é uma matéria extremamente puxada, extremamente desgastante, e se ele faz no começo da prova, ele é levado a errar cálculo, ele fica cansado. Então, já no final, ele já dá aquele gásinho final, porque, normalmente, em português, você tem que ter uma nota mínima. Qual o assunto que a senhora acha que vai ser mais cobrado? Pelo perfil da Transpetro, a área de materiais deve ter uma ênfase maior, a parte de administração, e eu acredito que a parte de língua portuguesa ela vai ser, assim, bem difícil, porque é o que vai limpar, é o que a gente fala, é o que vai tirar, vai eliminar aquela quantidade enorme de candidatos. Então, o aluno tem que ter atenção a essas três áreas, a área administrativa, a área de materiais, e a área de português. Quais os materiais que a senhora indicaria para o estudo do aluno? Os livros clássicos, os autores clássicos, não fiquem baixando a postila, que você não sabe a origem de sites desconhecidos, porque pode, muitas têm erros. Outra coisa, é pegar, você mesmo fazer o seu resumo, não pegar resumos de outros, porque você fazendo o resumo, você sabe o que você está querendo dizer ali. Os outros fazendo, eles têm uma outra visão da matéria, e aí você acaba ficando meio vendido. A senhora gostaria de acrescentar mais alguma coisa? No projeto Reta de Chegada, a gente está colocando à disposição dos alunos, material que eles podem baixar gratuitamente, com fonte, com referência, e a gente está começando a promover uma série de aulões sociais. permitindo que o aluno possa juntar teoria e exercício numa base já sedimentada, numa base já focada. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem para os alunos que vão realizar essa prova? Não é a primeira, nem vai ser a última prova da vida da maioria das pessoas que estão começando. As pessoas, elas têm muito medo, e, ah, mas são muitos candidatos. São. Mas você tem que começar um dia. É um bom concurso? É um excelente concurso? É uma excelente empresa? Então, eu sugiro que esse concurso, que ele seja o primeiro de muitos, até você formar uma boa base, uma boa bagagem, para entrar realmente no concurso e disputar as primeiras posições. Porque tem muita gente que está preparada, e tem muita gente que não está, que é a grande maioria. Então, como é que está o candidato? Como é que vai ser a performance do candidato? Depende de pessoa para pessoa. Depende de pessoa. Depende de pessoa.